God of War Ragnarok está recheado de momentos emocionantes ou engraçados. É cada conversa que temos que dar uma pausa para dar aquela risada. Eu sou o Gelos e nesse vídeo eu juntei a felicidade para vocês. Reunindo os diálogos mais engraçados para alegrar o seu dia. Se vocês gostarem desse projeto, poderia estar fazendo uma parte 2 com mais diálogos ainda. Bora lá começar. O primeiro de todos é o cheiro do Atreus. A água está parecendo fresca. Vamos mergulhar o garoto. É que o seu cheiro não está dos melhores, se é que me entende. Que mentira. Ah, está mesmo? É natural. Vai. Agora vamos ver o Kratos com a mente suja. Conhecer a dama da forja trouxe umas lembranças. Achei que fosse só na minha terra natal que se vê essas coisas. Sereias que forjam armas. É. Eu lembro de uma nimpa do lago chamada Nimu. Era muito talentosa com a espada. Mimi. Não foi o que eu quis dizer. Que mente suja. Ela fazia as melhores espadas de todas as ilhas e sonhava com o que ia fazer com elas um dia. O que será que aconteceu com ela? Kratos recebendo uma cantada. Lunda. Oi. Eu queria perguntar. Você quer que eu pare de falar dos seus músculos e da sua beleza e tal? Porque parece que te deixa sem graça. Tipo, de um jeito ruim. Deixava. Não mais. Ah, tá bom. Então é melhor eu parar? Melhor eu parar. Não. Ah, tá bom, bonitão. Gostosão. Vida amorosa do Atrius. Rapaz, eu tenho razão em sentir que você conheceu bem a filha do Thor. Sim, a Turd é ótima. Quer ser uma valquíria um dia. E ela merece. Claro que eu contei sobre as valquírias que a gente enfrentou. Mas não sei se ela acreditou muito. Mas não foi muito legal quando eu tentei contar histórias sobre o avô dela. Todos podem fazer vista grossa quando se trata da família. Alguns só descobrem a verdade do jeito mais difícil. Mimir. Se eu gostasse de alguém, como eu faria pra saber se a pessoa gosta de mim também? Existe alguma pessoa? Eu? Não. Era só curiosidade. Na verdade, não importa. É. Deixa pra lá. Então, rapaz. Era da Turd que você estava falando quando perguntou sobre gostar. Turd? Não. Digo, não era sobre ninguém específico. E, bom, o Isky Older gosta da Turd. Mas ela só tem interesse em se tornar uma valquíria. Ela é focada. Sabe? Muito bem, rapaz. Só espero que você saiba que se precisar falar de novo sobre alguma coisa... Eu sei. Tudo bem. Eu tô bem. Freya. O sacrifício do seu irmão não será esquecido. Não vai. Eu diria que você já tem um lugar no coração do Atreus. Mimir. É no que você tava pensando, cara. Você pintou os santuários? Alguns. Outros eu finalizei pra minha mãe. O seu trabalho é lindo. Você tem muito talento, Angri-Boda. Meu filho. Desenha. Ele me contou. Ele tem que aprender a usar cores como você. Viemos de uma linhagem de artesãos. Isso é natural pra ele. Só precisa de disciplina pra expressar. Gostei de você. Mimir. Eu fiz o bastante pra preparar o Atreus. Não tem como ele estar mais preparado. O rapaz sobreviveu ao maldito Ragnarok. Para sobreviver, sim. E... Para amar. Cara? A Angri-Boda. Ele... Ah, bom. Eu acho que eu podia ter sido mais acessível sobre alguns tópicos. Mas fiz o que pude pra ensinar o básico de tudo pra ele. Então você ensinou o garoto a cortejar? Pra ser bem sincero, cara. Ensinei a ele como eu queria ter cortejado. O mais gado dos nove reinos. A moeda é sua. Boa sorte pra você. Valeu. Você também. E se você encontrar a Turd, é... Esquece. Queria saber da filha do Thor? Turd? Você viu a Turd? Ela tá bem? Ela está bem. Recuperou o martelo do pai. Nossa, que incrível. Não se preocupa. Ela vai se dar bem nisso. Ela é uma pessoa maravilhosa. Acho que uma das minhas favoritas. Quer dizer, não daquele jeito. Ela não tem tempo pra garotos. Mas não importa. Ela é muito legal. Tá mais quente aqui? Parece que tá. E o de gelo, hein? Bicho, você mudou muito desde que eu te conheci, bicho. Recebi bons conselhos, bicho. Valkyrias em festa. Já encontrou a traidora Gnath, cara Freya? Ela já se foi. Eu falei que a Freya ia dar um jeito na desgraçada. Você arrancou as asas dela? Me diga que arrancou. Com certeza que você arrancou a coluna dela. É um clássico. É o que eu teria feito. Freya foi rápida e justa no ataque final. Ah, senhorita, se vocês estivessem lá. Vai nos contar a história toda um dia. Kratos e Atreus, aleatório. Pai, você já pensou se tá fazendo a coisa certa? Não. Tá bom. Eu tenho que trocar de meia. O que aconteceu? A minha molhou. Vai secar. Eu sabia que você ia dizer isso. Então por que falou? Não sei, não. Vai secar. Tá. Claro que vai secar. Três armas lendárias. Você tem uma preferida, pai? Não. Elas são ferramentas. Para tarefas específicas, preferir uma ou outra não faz sentido. Eu gosto do machado. Também gosto dele. Encantando o Mjolnir. Ô, Mimir. Você já viu o Thor falando com o martelo dele? Ele ainda faz isso? É. Ele tá, tipo, encantando o laço ou lançando um feitiço ou algo assim? Não. Ele só é estranho. Kratos, jardineiro. Fale. A árvore está... Crescida demais. Não sou jardineiro. Ah, não me diga. Não, eu não quero talento para a horticultura de você. Só que fique atento aos servos das quatro estações. Infelizmente, o Amargura achou que ia ser engraçado fazer o arrogante soltar eles. O Amargura me perguntou se eu era frangote demais para soltar eles. Mas eu não pareço nada com um frango. Então, como pode ver, eu não tive escolha. Nesse, temos uma missão secundária mesmo. Kratos conversa com a Lunda e ela vai pedir para a gente encontrar um orbe. Ele fica meio curioso. O que é isso? E se você achar uma das minhas peças de armadura velhas, enferrujadas e lindas? Eu vou usar o que der para criar uma coisinha especial para você. Que orbe é esse? É só trazer aqui que você vai me deixar mais alegre do que um dia de sol. Mas a Lunda não responde nada, deixando Kratos sem saber. Quando finalmente encontramos esse orbe, o Kratos vai ficar meio preocupado. O orbe da Lunda. Cuidado. A gente não sabe o que isso faz. Acha mesmo que ela ia pedir para pegar essa porcaria se isso fosse nos matar? Devolve logo. Chegando lá para devolver, isso vai acontecer. Toma. Muito obrigada. A Helca ficou louca para ver essa bola de novo o inverno todo. É o brinquedo favorito dela. O quê? Que bom que você tomou tanto cuidado. Calado. A gente quase se ferrou por um brinquedinho. A Lunda pegou a gente nessa. Sim, ela nos pegou mesmo. Não é para rir. É mais forte do que eu. Tente. Tá bom. Tá bom. E aí, qual foi a preferida de vocês? Faltou alguma? Fala aí que eu posso trazer na parte 2. Se vocês deixarem uns likes humilde aí para ajudar. Obrigado pela presença de todos até aqui. Um salve aí para todos os membros e até o próximo vídeo.